Olá pessoal, sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje aqui você vai acompanhar um recorte da nossa live semanal. É o Método Zenkai, o nosso preparatório oficial para a UBMEP 2023. Bom, então o que é essa nossa live? A live acontece toda quarta-feira às 19h, então serão 14 lives até o dia 17 de maio. Isso porque essa é a primeira fase do preparatório e depois nós vamos ter ainda um evento de revisão dos sete dias que antecedem a primeira fase da UBMEP. É isso mesmo, a gente além de todas as lives semanais de quarta-feira, nós teremos ainda uma semana de lives, vai ser um evento especial, sete dias, entre os dias 23 e 29 de maio. Bom, se além das nossas lives semanais você quiser ter um preparatório completo para a UBMEP 2023, a gente tem também o preparatório Zenkai para a UBMEP 2023, contando aí com 18 aulas de 2029, todas as aulas de 2023 gravadas para que você possa assistir a qualquer momento, inclusive com direito ao download do material em PDF para também praticar as questões. Além disso, tem aí o grupo entre os estudantes e comigo, o professor, além de outros conteúdos exclusivos como alguns módulos, o módulo de matemática essencial, dentre outros que você pode acompanhar melhor nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima também. Lembrando também que esse preparatório está com o menor preço da história, apenas R$ 97 à vista ou R$ 9,68 por mês. E você ainda tem o direito de renovar sempre a cada ano, mantendo esse mesmo valor. Então aproveite essa oportunidade que essa promoção vai durar apenas mais alguns dias. Nossa próxima questão. Essa questão aqui é uma questão clássica da UBMEP, é uma questão que nem sempre vai ser tão fácil como essa de hoje, mas é uma questão que vocês precisam entender até essa visão sobre questões desse tipo para não falharem, para não errarem no dia da prova. Então olha só, no retângulo ABC da figura M e N... Vamos lá de novo. No retângulo ABC... Pela terceira vez. No retângulo ABCD da figura M e N são os pontos médios dos lados AD e BC, respectivamente. Qual é a razão entre a área da parte sombreada e a área do retângulo ABCD? Então qual a porcentagem, a razão da imagem sombreada para a imagem total, certo? O que a gente precisa fazer? A gente precisa entender essa questão. O que a gente vai observar aqui? Olha só. A gente tem aqui um retângulo ABCD, que é o retângulo total, beleza. Porém, a gente tem aqui dois outros retângulos, né? AB, M, N e U, M, N, C, D, que divide justamente meio a meio esses retângulos, certo? Então daqui a gente já sabe, a primeira observação é essa. A gente tem dois outros retângulos aqui exatamente igual. O que a gente vai perceber? Que a gente tem essa imagem aqui em branco, que ela é exatamente igual à do outro lado, certo? Então aqui a gente tem um em azul, um em cinza, certo? Beleza. Então a gente vai fazendo essas comparações. A gente percebe aqui que esse dois em cinza... Aliás, vou colocar sempre um em branco e um de azul. Então aqui dois e aqui dois também, certo? O que a gente percebe? Tem aqui esse grandão e do outro lado tem um igual sombreado também. Depois, a gente tem esse quatro aqui sombreado e aqui também quatro sombreado. Depois, a gente tem esse cinco em branco e esse cinco sombreado. Então a gente tem a mesma proporção em branco e em sombreado. Daí já seria suficiente para a gente perceber que metade está sombreado e outra metade não está sombreada. Tranquilo, certo? Outra maneira da gente pensar isso é o seguinte. Se eu pegar onde está sombreado do lado esquerdo e levar para o lado direito, a gente vai ter o lado direito totalmente sombreado. Então imagine só que eu pego esse dois aqui em vermelho e levo para cá. Então a gente teria aqui, tudo isso daqui sombreado também, certo? Beleza. E aí depois só fica faltando o quátrico. Se a gente pega o quátrico também, tira esse sombreado e traz para cá, então a gente teria esse lado aqui totalmente sombreado, esse retângulo. E ele representa metade da imagem total, ou seja, 1 sobre 2 alternativa letra D. Eu estou ansioso agora para eu enxergar nas questões difíceis lá na nossa última live, porque agora não está tendo graça. Eu coloco a questão, vocês já batem o olho, já estão sabendo. Eu vou começar a formular questões, trazer para cá, para ninguém saber qual questão que é, para bater para vocês pelo menos pensarem um pouquinho. Basta jogar sombreados do lado esquerdo e do lado direito. Foi exatamente o raciocínio que eu fiz. Muito bom.